Representantes do PMDB, PSDB e PT participaram do encontro estadual do PRB. O evento contou com a presença de mais de 100 pessoas. Todo mundo de olho no apoio da sigla, que em Terezina ainda não vai ter candidatura própria em 2012. Em Terezina nós não temos liderança ainda que possa encabechar uma chapa, então nós certamente faremos coligação. Já tem uma ideia de que partido, que aliança? Não, não temos ideia ainda. Estamos conversando com vários partidos, com vários pré-candidatos e no momento oportuno nós fecharemos as coligações. Ainda é cedo, né? Pelo menos três partidos já chamaram o PRB para ser vice na disputa pela prefeitura de Terezina. Recebemos convite de vários partidos. Recebemos quase três para que o vereador Levino viesse ser candidato a vice-prefeito. Mas eu acho que é hora de sentarmos. E até o final desse mês, no começo de abril, nós iremos definir primeiro se iremos lançar o vice ou não numa composição. O PT ainda precisa definir sua situação. Nós não podemos botar o carro na frente dos bois. É preciso primeiro resolver aquilo que é uma responsabilidade exclusiva do PT, decidir sobre a sua estratégia ou de aliança ou de candidatura própria. Repito que é o que eu defendo. A partir da definição da candidatura própria, que é o que eu espero venha a ser aprovada, é que nós temos condições de poder dialogar com os demais partidos.